Eu comprei algumas coisinhas lá na Retro Call, de coleção, e aí eu queria mostrar pra vocês. Eu estava no modo precisa economizar versus só se vive uma vez, né? E aí tava em conflito comigo mesma, mas comprei, tá, gente? Eu também tive alguns descontinhos bem legais, então vou até recomendar as lojas aí pra vocês, tá bom? E queria mostrar pra vocês um pouquinho das coisas aqui que eu adquiri. Essa aqui vai ficar por última. Olha só, Resident Evil 4 japonês de Playstation 2. Eu até postei lá no Instagram, né? Esse Resident Evil 4 japonês de Playstation 2. Ah, mas você não tem Resident Evil 4 de Playstation 2? Tem, mas não é japonês. Coisas que fãs colecionadores fazem, sabe? Valeu, JP! É 13! Mais um mês nesse canal incrível. Obrigada pelos 13 meses, JP. Muito obrigada. E aí eu comprei mais um Resident Evil 4. Ele é original, claro, né? Original zaço. E eu não tirei ele nem do plastiquinho, né? Que eles colocaram aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aonde tá o começo do prástico. Não sei como eles fecharam isso aqui. Achei. Sim, João, é bom pra treinar o japonês, né? Mas também que foi tudo, gente, foi idiota, tá? Não recomendo, tá? Não recomendo. Deixa eu abrir aqui. Ah, achei o Durex. Achei o Durex. Achei. Olha aí. Aí aqui, né? O jogo. Aí você abre aqui, ó. Tem o CDzinho de Playstation 2. E tem o manualzinho. E o manualzinho, ele também... Ai. Ele também tá dentro de um plástico, ó. Eles colocaram dentro de um plastiquinho. Pra preservar. E esse aqui, gente, eu peguei lá na casa do videogame. Esse aqui eu peguei lá na casa do videogame. Muito bem conservado. Deixa eu mostrar aqui o livrinho pra vocês. Ó. Livrinho. Aqui tem a EI daqui atrás, ó. The Another Order, que é o nome em japonês do Separate Ways, né? E aí tem os conteúdinhos aqui, ó. Aqui. Ó, tem mais três aqui. Aí aqui tem os controles. Aí tem aqui, ó. Lindo, 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 cara. Qualquer dia eu vou ligar o Play 2 pra gente jogar essa versão, tá? Porque ele tem também uma diferença, né? De que a parte da... Da Cher... A parte da Ashley, ela é em câmera fixa. Na versão japonesa. Então, qualquer dia a gente vai jogar aqui no canal. Aí. Tá super bem conservado. E eu tô bem feliz... De ter comprado essa versão... De PS2... Japonesa do Resident Evil 4. Então, logo, logo teremos live. Essa aqui eu adquiri lá na casa do videogame. Tá? É... Outro que eu também peguei lá... E aí também... Eu comprei lá. Eles me deram um baita desconto, né? Mas eu comprei lá. Foi. Deixa eu abrir aqui. Este Resident Evil 0 japonês de Wii. Que é aquele modo archives, né? Só que eu acho a capa bem mais bonita do que a capa americana. Tiozão deu desconto todo. Deu um baita de um desconto, ó. Que é essa aqui, ó. Também veio tudo no plastiquinho, gente. Super bem conservado, ó. Tá novinho, cara. Novinho, novinho, novinho. Aí aqui, ó. Também. A parte de trás. Aí as especificações aqui. E aí dentro tem o CD, né? De Wii. E aí o manualzinho também. Dentro de um saquinho também. Pra conservar. Deixa eu abrir aqui. Pra mostrar pra vocês. Desculpa, gente. Essa tosse tá... Um saquito. Tava pior, tá? Até deu uma melhorada. Assim, é... No Japão, eles sempre mandam muito papelzinho, né? Daí, tipo, sempre tem uns papéis de propaganda, né? Do site da Capcom. Aí tem folhetinho de... Jogos de mobile da época também, né? Aí tem um cartão do Clube Nintendo. Aí tem um folhetinho de... Do Wii, né? Da... Tipo, instruções, assim. E o livrinho, né? O livrinho propriamente dito aqui, ó. E ele tá novo, gente. Ele tá assim... Parece que ele saiu da fábrica, sabe? Ó... Ele tá novíssimo. Novíssimo. Ó... Tá novinho, cara. Novinho, novinho, novinho. Ó... Aqui. Aí tem aqui, ó... Apresentação dos personagens também. Agora que eu tô estudando japonês, Fica mais fácil entender algumas coisas, né? Nesses manuais aí. Ó... Aquilo que eu falei, que vocês conseguem jogar no... Naqueles controles... Tem o controle do GameCube, É... Pro Wii, que tem um cabo maior. E tem aquele controle clássico do Wii também, né? Que é o Classic Controller também. Eu tinha esse aqui, ó. Eu tenho, né? Eu tenho esse aqui. Esse aqui eu não tenho. Nunca tive. Enfim, gente. Muito bem conservado. Ó... Muito bem conservado. Tudo novinho. Dicas. Então, eu amei. Tá novinho. Ó... Esse aqui eu paguei 120. Nesse aqui eu paguei 120. E... No Resident Evil 4, Eu paguei 260. Por isso que eu vou fazer live dele, Pra tentar recuperar que seja o real. Do bonito. Do lindo. Do querido. Então, depois teremos live dele. Ai... Desculpa. Depois teremos live dele. Eu achei barato, viu, Dorival? Dorival falou barato. Cara, sim. Eu achei barato. Não achei caro. Sabia? Eu não achei caro. E por último, E não menos importante, Muito pelo contrário. A última aquisição de jogo Que eu peguei lá na Retrocon Foi... O Biohazard Director's Cut. Eu não tinha ele ainda japonês. Era o único japonês que eu não tinha ainda. E agora eu tenho. E ele tá novinho também. Esse aqui, Eu adquiri na All Old Games. Que eles estavam com uma loja bem grande lá. Eles têm muitas opções De console também. Então, console antigo. Tudo muito bem conservado. Bem embaladinho. Tudo... Os jogos todos muito bem conservados. Tinha jogos novos também. E tinha jogos bem antigos também. E esse aqui, cara. Parece que assim... Juro. Eu encostei. Eu tava chegando perto do balcão. Parece que ele iluminou assim, gente. Eu falei, não. Eu tenho que levar. Eu tenho que dar um jeito. Negociei e tudo. E não me arrependo, gente. Não me arrependo. Ele é muito lindo. Ele não tem aquela trilha cagada, tá? Essa aqui é a trilha normal mesmo. Biohazard Director's Cut. O que tem aquela trilha ruim é o DualShock. DualShock. Director's Cut DualShock. E ele tá, ó. Novinho também. Ele tá muito bem conservado. O... O manual dele... Tá um pouquinho gasto. Mas pensa que isso aqui existe desde 1997, né? Ele existe desde 1997. Então, assim, cara. Por ser de 1997... Ele tá... Ele tá, assim, um pouco gasto aqui, assim, sabe? Mas eu não... Ó. Eu acho que ele tá bem conservadinho, sim. Tá? E aí, ele tem... Ele tem dois CDs, né? Por quê? Porque ele tem... O CD do jogo, aqui. O CD do jogo. E ele tem esse disco 2, que é um trial, uma demo do Resident Evil 2. Porque na época não tinha Resident Evil 2 ainda, né? O Director's Cut, ele saiu entre o 1 e o 2, né? Então, eles lançaram... Gente, eu era louca pra ter essa edição aqui, trial. Vocês não estão entendendo. Eu era desesperada pra ter essa versão. E a minha primeira versão de Director's Cut foi essa. Da capa branca. Eu falei, não. Eu preciso ter essa versão. E aí, eu fiz uma parceria com eles. Eu consegui uma parceria com eles, gente. Então, assim, esse jogo é só o primeiro jogo dessa parceria maravilhosa que eu fiz com o pessoal da All Old Games. Esse aqui é o cartãozinho deles, tá? Eu coloquei também o telefone e o link deles na descrição. Que eu coloquei o arroba do Insta, né? Que é da onde eu sigo eles. E tem também, ó, o telefone de WhatsApp deles. A loja fica em Jundiaí, em São Paulo. Mas eles mandam pro Brasil todo. Deixa eu tentar focar aqui o número, ó. Ó, 940348902. Tem também na descrição. E aqui tem os arrobas deles, né? Facebook, Instagram e Twitch. Então, segue. Se você for seguir eles nas redes sociais, fala que veio por aqui. Tá bom? Falam que vieram por aqui. Eu fiquei muito feliz, gente. Fiquei bem... Bem feliz mesmo, tá? Com essa... Com essa aquisição. Nossa, lindo, lindo, lindo. E só pra fechar, aí eu passei, né? No estande da Editora Europa. E peguei alguns livrinhos lá com eles, né? Eu peguei esse do Resident Evil 4, da coleção Old Gamer Classics, né? Todo o temático de Resident Evil 4. Ele conta a história, né? Do Resident Evil 4, do desenvolvimento e tudo. E ele foi escrito pela minha amiga Gegé Pinheiro. Então, também, é... Mais um motivo de eu levar, sabe? Não tirei do plástico ainda, Faix. Não deu nem tempo. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. E aí, também, eu peguei lá dois livrinhos. Eu peguei um do desenvolvimento do... A história do Playstation, né? Inclusive, tem um Chris Redfield bem aqui, ó. Tem um Chris aqui. E aí, peguei aqui, ó. E também, do meu queridinho, que eu sou a viúva, né? Do Dreamcast. Então, peguei também... O livro da história do desenvolvimento do Dreamcast, pois sou uma viúva do Dreamcast. Sou mesmo. E tem uma Clarezinha aqui, ó. Tem uma Clarezinha aqui, ó. A Clare aqui, ó. Tadá! E é isso. Essas foram as minhas aquisições da Retro Call. Eu pensei que eu não ia voltar com nada, mas não resisti. Então, fiquei bem contente com essas aquisições aqui, ó. Os joguinhos. Jogo de Play 2, jogo de Wii. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que guardar esses papéis do Resident Evil Zero antes que eu perca. Deixa eu guardar aqui. Desculpa, gente, a tosse. Resident Evil Director's Cut. Coisa linda, gente. Ó, eu deixei o telefone e o arroba da All Old Games na descrição, tá, gente? Quem quiser comprar. E fala que veio por mim. E pede desconto. Fala, ó. Vi pelo database e... Quero um descontinho. Ah, eles vão dar. Eles são mó legais, cara. Eles são muito gente boa. Eles são uns queridos. Eu fui atendida super bem por eles. Então, recomendo demais. E também, só pra fechar, gente, eu trouxe esse folhetinho que depois eu quero postar nas minhas redes sociais que tinha lá um stand que tava com essa iniciativa aqui pra ajudar animais abandonados, né? Gatinhos e cãezinhos também. Aí tá aqui, ó. CatDog, PetShow. Aí tem o QR Code deles, mas... Como não dá pra... Portanto, QR Code aqui. Eu vou colocar aqui, ó, gente, a chave Pix deles. Se vocês tiverem endereço, prepara o print aí. Que é o catdog.pix arroba gmail.com com R$1,00, vocês já ajudam lá. E eles ajudam também, além de cuidar, né, dos animais, também você pode doar ração, sachê, areia higiênica, jornal, coberta, brinquedo. E eles ajudam com a castração também, né? Então, se vocês quiserem ajudar, são eles aqui. E aqui, ó, tem o... Acho que é o Instagram deles, ó. CatDog e PetShow também. Aqui, ó. CatDog e PetShow também. Então, quem quiser apoiar aí, ó, o Instagram deles e o Facebook também. É isso!